Oxi, que viagem! Se você já apertou a campainha e saiu correndo Já deixa o like e aproveita e se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Você apertou e correu Isso é maldade mano Se ele te pegar pode dizer adeus Você não sabe o azar que você deu Não vai mais sobrar ninguém Você acha que quem toma um chute meu Agora você se ferrou Você vai pagar o mal que fez Olha ele se transformou Vou pegar vocês Vamos se esconder Atrás daquele carro Você viu aquela boca Fui ser desafiado e mordeu meu rum rum Seu rum 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 Ó meu pai aí que dou rum 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 Nesse lobo eu dou papum Manda like pra tá te salva amor Se você gostou dessa paróquia Já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag campainha Siga o Gosto que viagem no Instagram O que é que você ganhou? Legenda Adriana Zanotto